Cláudio, por favor acompanhe aqui nesse momento, agora faltando 15 minutos para as 6 da tarde, 15 para as 6, esse acidente aconteceu por volta das 4 e meia da tarde, o corpo de bombeiros pedindo para a gente se afastar, até porque corre o risco de acontecer uma explosão naquele caminhão tanque, né, como a gente disse, foi por volta de 4 e meia da tarde, e qual que é a situação? O caminhão está vindo para cá agora, o autobomba tanque, eles estão aproximando um pouquinho mais para dar suporte, né, na condução desse fogo, desse incêndio que acabou se propagando por volta das 4 e meia da tarde. As informações desencontradas até o momento, algumas informações dão conta de que seriam duas carretas e mais um veículo, um carro de uma funerária, há também informações de que teria um outro veículo envolvido, possivelmente um caminhão, mas até o momento são apenas suposições, até porque o fogo começa a dar uma dissipada a partir desse momento, e o caminhão novamente se aproximando, Flar, para conter esse incêndio, e o que a gente percebe? Os bombeiros trabalhando muito na contenção desse fogo, até porque, infelizmente, ao que tudo indica, ao menos duas pessoas teriam morridas, carbonizadas, na BR-364, nesse acidente, na tarde da última terça-feira. É, rapaz, pelo que deu para ver, mais ou menos, porque de lá eu não percebi qual era o caminhão certo, mas o tanque ia na mão dele, e eu sei que eu vi, mais ou menos, que um saiu ultrapassando, e não conseguiu desviar dele, e acabou batendo de frente. Zé, muita experiência na estrada já ou não? Estou quase todo dia, né? E aí, o que você, vendo a situação dessa, o que passa pela cabeça, Zé? Ah, rapaz, é difícil, é difícil porque são pessoas que a gente conhece, né? E, inclusive, o parceiro dele, que está ali com o caminhão dele, vinha atrás dele e estava tão abalado que não conseguiu nem dar ré no caminhão, eu precisei dar ré no caminhão dele, né? Porque o fogo já vinha pegando na beira do mato aqui, e carregado de álcool, você já viu, né? Agora, o transporte de combustível, você que sabe muito bem como é que é, tem que ter cuidado de redobrar. Ah, com certeza, e isso aí é todo dia, cada dia você tem uma experiência, principalmente de combustível. Agora, você está transportando combustível, andando na velocidade adequada, né? Tomando todos os cuidados, né? E vem uma pessoa que puxa aí um soja, uma coisa com uma pressa danada, e acontece esse tipo de coisa, né? Não tem necessidade de andar numa velocidade, correndo, querendo ultrapassar em local, se bem que aqui até que é um local. Mas, se vem uma filha de caminhão, você não vai ultrapassar, né? Tem que respeitar, infelizmente, mas aí a gente tem parceiro que não respeita, e acontece uma tragédia dessa daí. Que não deu tempo de quase ninguém sair, inclusive um bicicleteiro que vinha aqui, que faz aquele exercíciozinho, e quase que pegou ele, que ele só não pegou porque ele pedalou rápido, e o álcool correu e o fogo quase pegou ele. Conseguiu sair ainda, né? Conseguiu sair. Estava aqui, ele estava tremendo, coitado. E o fogo quase pegou ele, ele foi rápido, senão teria pegado também. E ele vinha na beira da pista, né? São coisas que, é uma tragédia que não dá pra acreditar nessas coisas assim. E conforme o tempo vai passando, os bombeiros tentando conter o incêndio, e a gente percebe que as margens da rodovia, ambos os lados, com fogo. O que acaba atrapalhando também o trabalho. Até porque, nesse momento, o que que acontece? Os bombeiros se concentram pra conter o incêndio no tanque. Segundo eles, a distância segura é de aproximadamente 300 metros. Embora, alguns colegas, é claro, companheiros, tem que estar mais próximos, que é pra refrescar, pra refrigerar, né? Esse tanque de combustível, pra evitar, então, que ele cause e provoque uma explosão. Bom, nesse momento, agora, os bombeiros estão dando prioridade pra conter o incêndio que está se propagando às margens da rodovia. Até porque, com a umidade relativa do ar baixa, entre 30% a 60%, embora o tempo bastante seco também, e ventando bastante, vento aproximado aí, segundo o Instituto de Meteorologia Climatempo, velocidade de 8 a 11 km por hora, o fogo pode se propagar rapidamente. Com isso, então, é feita a contenção desse incêndio, pra evitar que o incêndio se propague, e com isso, acabe atrapalhando ainda mais o trabalho dos bombeiros, e também, posteriormente, a viagem dos motoristas que usam a BR-364. Sargento Camilo, do 4º Grupamento de Bombeiros Militares de Cacoal, veio pro local. Sargento, nesse caso aqui, é sempre a contenção difícil, até porque caminhão de combustível, o procedimento qual quer? Normalmente, pra quem não é o profissional que vai trabalhar nessa área, é manter a distância. Principalmente, manter a distância, vendo que a gente não sabe a quantidade de combustível que tem, se pode ter uma explosão ou não no local. Então, sempre pra quem não for combater, que não tem a instrução pra isso, manter a distância é a principal regra que tem que ser adotada. Sargento, o senhor teve no local, o jornalamento com o soldado, ali, pra ver qual que é a real dimensão ali. Falavam a princípio de três veículos, quatro veículos, na realidade são dois veículos, é isso? Ó, tá tudo pegando fogo, né, tipo, basicamente cremado ali, o que deu pra se notar que é duas carretas envolvidas, uma bitrem de combustível e a outra, talvez, granelheira ou que, com outros tipos de carga, sem ser de material combustível. Aparentemente, olhando na situação ali, é duas carretas. Já por volta das seis e dez da tarde, o trânsito ficou dessa forma que você vê agora nas imagens do cinegrafista Flávio Júnior. Júnior, nós estamos retornando pra cidade de Cacoal e o trânsito ficou realmente intenso, parado, totalmente paralisado na BR-364, até porque não tem como atravessar, principalmente os caminhões e as carretas. Embora há informações de que veículos baixos, carros de passeio, eles conseguem passar por um desvio, um pequeno desvio que tem do lado direito da rodovia pra quem vai de Cacoal sentido a cidade de Jiparaná. A orientação da Polícia Rodoviária Federal seria o quê? Para os motoristas, né? De que eles que vêm de Presidente Médicos pra Cacoal, chegando na entrada de Rolim de Moura, eles fizessem o desvio. Pra isso, então, uma guarnição da Polícia Militar, possivelmente, ou da PRF de Jiparaná, viria protocolo pra realizar esse desvio. Até porque a previsão é de que o trânsito, que ficou parado por volta das quatro e meia da tarde, agora já seis horas e vinte minutos, praticamente, ele continue parado por mais duas horas, pelo menos, até que é o tempo do álcool se queimar dentro daquele tambor lá do carro tanque, até porque ele está vazando, não há o risco de explosão, embora seria necessário que ele realmente acabasse queimando o todo. Depois disso, eles conseguiriam refrescar e evitar que houvesse uma explosão. Agora, o que acontece também é o seguinte, os bombeiros dizendo que, naquele caso ali, tem que deixar queimar. Tem que deixar queimar pra evitar que exploda, ou seja, não há muito o que fazer. O que eles fazem é resfriar, realmente, fazer o trabalho de rescaldo, evitar que as chamas se propaguem com intensidade, pra depois disso, eles realizarem o resfriamento. Daí sim, depois de queimar totalmente o combustível, eles conseguem fazer a refrigeração normal e, depois disso, aí sim, o incêndio é totalmente extinto, totalmente propagado. E continua a fila, né? Já andamos aí cerca de três quilômetros e continua a fila de veículos aqui na BR-364. O acidente aconteceu entre Cacoal e Presidente Médes, no trecho, depois do Castanhal, faltando 15 quilômetros, aproximadamente, pra entrada de Rolim de Moura, que é a linha 184. Então, a 15 quilômetros da entrada de Rolim de Moura foi onde acabou acontecendo esse acidente e a pista de ambos os lados ficou totalmente interditada. E você continua com as imagens do Flávio acompanhando como é que está o trânsito, né? Distância percorrida e os caminhões, carros baixos, ônibus e até mesmo ali um ônibus de turismo, né? Parado no meio da rodovia, até porque não tem como prosseguir com a viagem. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL